O Santos, nosso amigo Marcos Rogério, que infelizmente ontem acabou cometendo um vacilo no segundo tempo que originou aí o gol do time do Bahia, também foi feliz por fazer uma cobrança de cabeça depois de um escanteio mas nas penalidades o Santos não foi feliz e acaba saindo da Copa do Brasil um campeonato que o Santos poderia continuar, poderia ainda visualizar Vale muito dinheiro também, a Copa do Brasil A premiação, muito se fala também da perda de premiação por parte do Galo, que está com dívidas também gigantes vai estar tentando vender jogadores e que ontem eles não poderiam ter feito desperdiçado a classificação contra o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, menos com 2x0 não poderiam E aí esse gol, a bola não saiu, ficou na lateral ali e o time do Bahia conseguiu portanto fazer esse cruzamento A cabeça do goleiro defendeu e depois esse chutaço, marcando portanto 1x0 para a equipe do Bahia O Santos agora segue com a Copa do Brasil, aliás com o campeonato brasileiro e segue sem chances na Sul-Americana Já está desclassificado, porque na Sul-Americana só classifica o primeiro, o Santos é o terceiro A Copa do Brasil foi desclassificada, agora só fica com o campeonato brasileiro Que é o que poderia acontecer com o Corinthians também, mas conseguiu avançar mais uma fase na Copa do Brasil E agora vai tentar ver se juntam as forças nessa semana para avançar na Taça Libertadores América Se ficar num bom terceiro lugar, aí é rebaixado para a segunda fase da Copa Sul-Americana Vamos ver como é que vai ficar a situação portanto aí do Timão Esse é o Santos, está fora portanto, Samuel, se entre amanhã a gente traz as informações da Francana Que joga com o América no final de semana E mais informações do SESI também, que joga com o São Paulo no sábado à tarde